Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dona Leandro do canal, como vocês estão? Espero que seja bem em nome de vocês. Eu peço para vocês ficarem até o fim desse vídeo, eu vou ensinar o meu tempero, o meu tempero, o que eu faço. O tempero é a gosto, entendeu? Então eu vou explicar para vocês como que eu faço tempero, para uma carne que vai no forno, uma carne de porco, uma carne que você cozinha a peça inteira. Esse tempero é bom para tudo, prático, barato e fácil. Então vamos lá? Duas carnes que eu vou fazer ao molho madeira e um pedaço de pernil que eu vou fazer no forno. Bom? Então eu peço para vocês que fiquem até o final, porque esse tempero é muito interessante. Eu falo com uma experiência de cozinheira. Eu tenho 40 anos de cozinha, entendeu? Desde meus 18 anos que eu trabalho no fogão. Hoje eu estou com 64 anos, já aposentei, graças a Deus, né? Mas eu tenho experiência de o que faz bem, o que não faz. Eu não gosto de pôr muito tempero, ataca o filho, eu tenho criança que come. Então a opção do frango é numa ceia, num jantar que a pessoa me procura para fazer. Eu sempre faço uma mistura. Às vezes a pessoa quer diabetes, pode comer carne de porco. Criança precisa comer uma carne branca, né? Um frango, né? E sempre eu fico pedindo para as pessoas seguirem esse menu, né? Esse tempero faz bem para a gente, né? Então vocês prestem bem atenção no tempero que eu vou fazer. Aí vocês podem fazer em casa, não precisa gastar em restaurante. Em restaurante você põe um monte de condimento, né? Que faz mal para o fígado. É aí, né? E você fazendo em casa, esse tempero, pessoal, você pode fazer, porque esse tempero só vai congelar. Quando você tiver uma carne para fazer, e outra, tem mais, você pode fazer um churrasco, aí você tempera lá o franguinho com ele, põe na churrasqueira, ó. Ó, ó. Eu estava explicando para vocês, eu costumo fazer esse tempero, as minhas misturas, de um dia para o outro, né? Dá 6 horas, 24 horas, né? Então, vamos lá, eu começo a colocar o azeite, né? Ó, o azeite, não coloco muito, porque a própria carne, eu tenho a própria substância dela, né? Eu coloco o alho, o alho, eu coloco assim, quebra ali no meio, né? Então, para ele bater, né? Eu coloco a cebola, cebola. Cenoura, uso meia cenoura, cenoura, viu, pessoal? E coloco pimenta de cheiro, pimenta de cheiro. Ah, mas Dona Leandro, o que é pimenta de cheiro? Ah, uns falam que é chapéu de padre, chapéu de couro, eu conheço como pimenta de cheiro, né? Então, vamos lá. Então, agora, eu já botei aqui tudo, né? Eu vou dar uma batidinha. Agora, eu dei uma leve batida, vamos lá para o procedimento. O sal, pessoal. Olha aqui, minha gente, eu não coloco muito sal no tempero, porque, conforme ele vai ficar marinando, de dia para o outro, ele vai agredando o tempero, né? O sal, a gente pega por causa do tempero. Então, eu coloco só esse aqui de sal e, antes de passar, eu experimento o sal, né? Aí, eu coloquei aqui o sal, esse tempero aqui, né? Que é o temperinho de carne, né? Para dar um gostinho. Eu coloquei um pouquinho de coentro, né? E cominho. Agora, eu vou colocar o limão. Esse tempero serve para tanto carne suína, como carne de vaca, viu, gente? Esse tempero é o básico. Em restaurante, a gente faz um tempero único, viu? Nada se perde. Eu vou colocar uma pimentinha de cheiro. Pimentinha de cheiro. Aí, agora, eu vou dar uma batidinha. E a cenoura... Agora, né? Porque ele... Já tá aqui o meu pimentinho, né? De Natal, vou mostrar para vocês, né? Tá bem magrinho, não tá assim, muito gordo, né? Já lavei, né? Passei no limão. Ó, já furei, né? Aí, o que eu vou fazer? O tempero? Então, eu ponho aqui, ó. Eu coloco em cima da carne. Olha, olha, olha que beirizura. A cenoura, esse tom da cenoura, deixa a carne saborosa, macia, entendeu? E tá... Ó, o tempero, só de você mexer, já sente. Esse tempero aqui, ele vai assar tudinho. Aí, vai cozinhar um tempero e vou botar no saquinho. Entendeu? Aí, eu tô com luva, viu, gente? Ó, luva, esse tempero, né? Entra nas unhas, não pode, né? Não tem direito, não é mesmo, gente? Uma receita prática, fácil, não precisa gastar em restaurante. Se você que mora sozinha, estudante, pode fazer almoçada aí, entendeu? E é uma ótima opção, né? Bem econômica, né? E depois de pronto, você pode congelar e vai comer nos poucos, né? Pois é, pessoal, logo eu tô falando pra vocês. Eu uso esse saquinho aqui pra assar, ó, tá aqui, né? Assar rápido, ele cozinha, né? Qualquer tipo de carne no forno e não precisa passar papel no mínimo. Ele já cozinha no saquinho. Quando ele estufa, você tira ele de estampa, né? Tem que ter cuidado pelo sol de criar, né? Eu não presta muita atenção. Tirar ele do saquinho, não tirar, abrir, cortar, envolver ele assim na forma e deixa ele acabar de corar. Ele já tá cozido, já tá temperado, entendeu? Aí você vai deixar acabar de corar, tá? E amanhã eu almoço o passo a passo. Eu vou colocar ele aqui, ó. Esse brindinho, né? E dobrar bem as bordas. Deixar ele à vontade, né? Eu vou vender as bordinhas aqui, ó. Agora eu vou jogar o resto do tempo. Olha que empilho bonito. Amanhã eu acho que vai tá top, viu gente? Aí o que eu vou fazer? Deixa eu secar minha mão aqui, que eu tô de luva. Eu vou pegar o arambio branquinho e vou deixar vocês como se faz. Faz assim, ó, franjinha aqui, uma pontinha. Aí eu peguei o pauzinho, o palitinho, né? Que vocês já devem ter conhecimento desse segredo, né? Vou envolver aqui na pontinha, né? Tá vendo, ó? Aqui nesse buraquinho, ó. Puxei a pontinha. Esse é o laque, né? Ó, puxei, ó. Puxei, pessoal, ó. Então, meninas, ó. Puxei. Tá fechado, ó. Bem cuidado. Porque depois ele crescer, ele vai estufar. O saco vai estufar. Não, não assuste, que é assim mesmo. Que tá com laque, entendeu? Então, coloco dentro dessa forma, né? Só que não é essa forma, tá? Eu vou passar por uma maior que na hora de assar. Porque ele, na hora que ele tá assando, ele, ele, o saco, fica com ar, né? Aí ele estufa. Então, esse pernil tá pronto. Pronto, pessoal. Agora, voltando ao forno, vou ver como que tá o nosso pernil, né? E vou tirar do plástico, né? Como eu falei pra vocês. Vou tirar o saquinho. Vou botar aqui, né? E lembra que eu falei pra vocês que o saquinho é perigoso, que ele estufa, né? Então, ele tem medo de explodir. Ele inchou, mas agora ele já murchou, né? Ele já cozinhou. Ó, molinho. Eu vou tirar aqui. Vou cortar. Vou virar ele, né? Vou cortar. Esse saquinho que eu falei, né? Ele é meio perigoso. Eu tô apoiando o saco com uma espátula, né? Uma ponte, né? Pode ser uma espátula. Pra você não se queimar, né? Porque ele é meio perigoso, né? Aí eu tô rasando com a faca, com o saco, né? Vê como ficou o cozimento dele. Ó, rasguei. Como ficou o cozimento dele. Agora, pra mim, ele abriu o saquinho, né? Pra você não se queimar, você faz o uso de um garfo, né? E vai abrir um saquinho assim, ó. Pra tirar o que tá aqui dentro, né? Ó. Apoia bem, porque é muito perigoso. Né? Ele já tá bem cozido. Agora eu vou voltar aqui com esse papo. Vê como ele já tá desmanchando, gente? É demais. Esse saquinho aqui é milagroso, viu? Ó. Ó, eu tirei, né? Essa concha aqui, isso. Esse papo, ó. Descorreguei ele, ó. Ó. Aqui, ele é um plástico. Saco. Esse tempero vai ser usado de novo. Vou tirar esse caldinho. Vou trocar de assadeira, né? Que não precisa mais de assadeira grande. Tá vendo? Vou tirar ele bom, jogar ele aqui na pia. Agora aqui, esse caldinho, vou trocar de forma. Esse caldinho aqui, ele tá, já tá cozido. Eu vou deixar ele corar até secar todo esse caldo. Tá bom? Eu vou botar já. Então, lembra que eu falei no temperinho que sobra? Eu não jogo fora, não. Eu jogo aqui de novo, né? Ele já cozinhou, né? Ele vai acabar de secar esse temperinho e vai corar. Tá bom? Tá maravilhoso. Eu já acertei o sal. Tá? Tá bom? Eu aproveitando, já virei ele, né? Ele vai assar na forma normal dele de assar mesmo com a pelinha pra cima. Gente, esse mesmo processo eu fiz com o frango. Viu que tá na geladeira, né? Eu temperei, né? Um tempero mais leve também, assim. Bati mais leve, né? Mais suave. Já tá na geladeira. Agora, eu vou aproveitar esse tempero, vou temperar essa carne. Olha, presta atenção. Essa carne já tá furada também. Só esse aqui dá. Ainda sobrou o tempero. E não tem mais alguma surpresinha que eu resolvi fazer amanhã. Aí eu já aproveito esse tempero. Esse tempero, tudo que tá aqui, gente, ele fica tudo na carne, na forma, viu? Vou fazer essa carne a molho madeira, né? Chambradinho esse tempero. Aí eu reservo esse tempero que você tá vendo aqui na bacia. Aí daqui vai sair o molho madeira, viu, gente? Então, vai ficar muito top, né, minha receita. Me fala aí qual cidade vocês estão me assistindo, onde meu vídeo pode chegar, de onde vocês estão me vendo, Bahia, Peribuco, Rio Grande do Norte, um abraço. Rio de Janeiro, Eugênia, muito obrigada pelo like. Vocês deixam o like, se inscrevam, compartilhem. A força aí, gente. E aí, mulherada? Vamos aí, moçada? Cadê o jovem, gente? Ninguém tá me assistindo dando like. Ou os estudantes que moram sozinhos, podem fazer essa carne, entendeu? Então, gente, já tentei isso aqui. Vou botar nesse saquinho maravilhoso, com a peça de carne. Duas peças, viu, gente? Eu comprei. Olha que delícia. Esse molho também vai ser tudo amanhã. Amanhã eu vou chambrar ele pra vocês, vê? Chambrar? A gente fala chambrar, né? Nesse caldinho. Isso aqui eu não vou amarrar, não, filho. Porque eu quero só marinar ele, esse tempero, viu? Marinar nesse tempero. E amanhã... Vocês vão ver. Olha como ele estufa, ó. Então, pessoal. Tá aqui o meu tempero maravilhoso. Tempero da dona Lena, né? Tempero caseiro. Antigo! Então, vocês deixam, vocês passam, compartilham com algumas amigas, né? Que tem, assim, que tem dificuldade, né? De fazer tempero. De jeito que eu expliquei no tipador, é fácil. Pode congelar. Ó, muito bom. Só não pode fazer arroz e feijão com ele. Mas pode fazer tudo que você quiser. Até no churrasco, tá bom? Eu fico agradecida. Muito obrigada pelos likes que eu tô recebendo de vocês. Um grande abraço. Um beijo. Bom, gente. Tá aqui, né? A nossa carninha, né? Já no sapo, né? Pra manhã, pra panela. Gente, é esse vídeo do dia anterior, né? Lembrando, vocês fiquem comigo até o final, né? Eu agradeço muito, né? A todos vocês que compartilharam comigo, né? E fico muito feliz, né? Eu leio a mensagem pra vocês, os comentários, né? Fiquei muito feliz pelos comentários, né? É de Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, né? E vocês não esqueçam de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Um beijão pra vocês. Olá, minha gente. Tudo bem? Bom dia, né? Hoje eu já comecei, já adiantei o processo de selar a carne, né? Tô selando a carne, como vocês estão vendo, ó. Adiantei um pouquinho, né? Porque tem muita coisinha pra gente fazer até a tarde. Aí vocês veem que esse caldinho que fica, que é o molho madeira, né? Aqui eu já comecei a carne, né? Esse caldinho que eu falei pra vocês no saquinho, já é o molho madeira que eu vou usar a panela, né? E eu vou colocar essa carne na panela. Ó esse caldinho aqui, esse caldinho que eu vou fazer o molho madeira, tá vendo? Agora. Então, né? Aí eu vou deixar ela cozinha na panela de pressão. Então, de 40 minutos é o máximo dela, né? Então, olhando, tampando, estampando, vou tampar agora. Aí daqui 40 minutos, eu estampo pra ver se tá... Olha, gente, eu faço meu molho madeira com vinho. Isso aqui é vinho, tá? Eu coloco uma, duas, três, quatro, cinco. É vinho tinto, é vinho tinto seco, né? Depois eu coloco o shoyu. Olha como ele já muda de tesoura, tá vendo? O shoyu. Eu coloco isso aqui pra engrossar no molho madeira que ainda vai água, tá? Vocês viram aí com o cabelinho? Com o próprio caldo da carne. Agora eu coloquei com a milho de milho, o nosso molho madeira. Agora, lembra que é o temperinho que eu falei que sobra? Eu vou acrescentar aqui, pra dar uma ressonar no sabor, tá vendo? Não muda nada. Eu vou pôr mais, mais coisinha aqui. Doio. Ó. Faz um tiquinho de água. Água. Olha, gente, esse aqui é o abacaxi picadinho. Deixei na frigideira pra ele dar uma munchada, né? Pra tirar o aço dele no fogo. E agora eu tô falando no molho madeira. Gente, fica uma delícia. Demais, viu? Olha como ele já mudou de cor, tá vendo? É molho madeira com abacaxi, viu? Muito bom, viu? Muito top. Top de linha mesmo. Madeira. Vamos finalizando. Que benção, né? Alimenta, hein? Top 10. Vocês já comeram... Já comeram prato quente com molho madeira com abacaxi? Gente, experimenta. É uma delícia. Eu sei que com suasco vai bem, né? Com molho vai melhor ainda, tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto